É, eu não vou estar enchendo seu saco, porque eu não treinei. Quando segue eu entendi como funciona, mas eu consigo virar 23 baixo. Eu fiz uma volta de 23,3. Não é lá, muitas das coisas. Tá bom, você consegue manter. O foda é manter, mano. Nossa, eu vou escapar muito. Porque eu não tenho nada de consistência, eu não treinei. Essa linha eu vou buscar ali um, ficar abaixo dos 10 primeiro, tá bom. Se eu conseguir ficar perto do top 5, tá ótimo também. E como eu sei que vai ser grid invertido, vai acontecer muita coisa no grid invertido, eu não tô tão preocupado assim. Ao mesmo ano com isso. que a vantagem, quem era, pra acontecer, não vai acontecer. Então... Consegue! Consegue! Eu tô feliz, posso usar pintura. É uma pintura simples. Se fosse uma pintura, você falava, caralho, pintura, pintura. Mas não, é uma pintura mais simples. É só... É só... Entendi! Entendi! Cadê a sua pintura? A do Butcher ficou legal também. A do Butcher ficou legal também. A do Butcher ficou legal também. Parece muito um carro que a Coinsegg faria. Parece que o carro é de fábrica. É tão simples. É uma vira aqui. Aí, graças a Deus. Essa pintura é do meu. Tem a viraria. Tô louco. Eu comprei o grid em 2019. Agora eu preciso pra olhar. Gostou? Eu não curti muito não. Eu tenho, mas não... Parando meus seguidores, que é bom, parece interessante. Eu achei justamente ao contrário. Porque eu não consigo jogar com a... Deslização dele. É que o Forza, você quer andar bem, você tem que fazer meio esterçamento. É só isso. Essa é a parte difícil. Eu já percebi já. Tanto que nos carros, classe mais boa. Quem é baixa, quem ganha é o meio esterçamento. O meio esterçamento? É, o meio esterçamento é quando você não coloca o seu analógico tudo pro fim. Você fica ali oscilando. É, isso aí que ganha jogo. Por isso que eu não gosto muito do Forza. Mas faz sentido, né? Porque... Na vida real também. Se você pôs o volante menos numa curva, você é mais eficiente na curva. Se você pôs o volante. Se você pôs o volante menos, você pôs o volante. Então. É menos no... É G lateral. É a força G. Utilizar menos. É a força G. Para o último. Esforça menos. Para o Lueste. Para manter a velocidade mais alta. Aí o outro. Sai mais forte também. É. Aí os caras ficavam sendo ordenados. Os heróis dos 10 anos. O Andalir também. O caras falam dos fio municípios. Acha ele, pô. Fica exigindo o Mãe do Márcio. O carro é só de reta E olha lá ainda, carro de reta, traçoeiro pra caralho ainda Também que é fácil não O volante, né? Mas é real, não sei o que aconteceu É que nem falei pro meu pai, cara Se você bate no carro desse E o seu carro não vai E o seu carro não vai Nossa, traçalha o seu carro Não, pera O seu teletransport tá ligado O seu teletransport tá ligado Ah, faz sentido Que você morre, né? Triste Será que dá tempo que eu vou no banheiro dar um mijão já volto? Não, pera Páa Páa Que vos Pá a A mina colocou a furadeira aqui? Agora, a pergunta que eu não quero calar, será que funcionou? Ah, ela não apertou! Você viu que é 5 voltas que alterou ali pro Qualify, né? Ah, tá ali, 5 voltas, porque graças a Deus... Ou não, porque vai iniciar agora, mas beleza! Ficou gente de fora, nossa, graças a Deus! Ah, estamos aqui na pista, não sei porquê! Ah, tem gente que ficou de foda! Agora, se é pra continuar ou não... Pior que é mais ou menos isso... O que eu falo, mano? O certo seria dar uma conversada com o Major sobre isso, pra definir uns horários, mano! Ah, o Janzinho, ele puxou um cavalinho de pau aqui, será que é pra voltar? Ah, nossa, pode mijar, mano, que eu acho que vamos... Hum... Provavelmente vai voltar o Janzinho... Caralho... Humildade! Eu acho que não está valendo essa aqui... Mas eu não vou sair para verificar. Porque eu duvido muito que alguém ia ficar que nem tal Ianzinho ali parado, tá ligado? Parece o vizinho, provavelmente o vizinho. Não, é o Danco. Ah, como está 5 voltas... Deixa eu entrar aqui no lápis. É, esquenta. De acordo com o Danilo. O que você está fazendo de quarta? Quarta e terceira? Aqui é terceira, antes é quarta. Que sorte. Aqui está minha terceira. Aqui eu faço de terceira, mas acho que eu vou fazer de quarta. Não sei se o terceiro ou o quarto é melhor. Estou em dúvida. Não sei se o terceiro ou o quarto é melhor. Estou em dúvida. sempre está aqui. Não sei se agora, tem uma última vez que a porta estava à manhã. É isso aí que eu vi a senhora. Não sei se logo, vou fazer de novo praça deapan? É. É, isso aí que eu vou fazer de novo. Tô aqui ó, olha aqui ó, é. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem nessa pista aqui, mas esse carro não faz os meus pontos de frenagem. Eu freio muito dentro. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem. Eu falo que eu quero pôr os meus pontos de frenagem. Eu falo que eu falo que eu não sei se é suficiente ou não. Eu não salvou meu tempo, vou ver se eu vou ali. Tá bem. Eu estou usando o manual. Agora não. Então, eu... Estou usando o manual, cara. Eu estou usando o manual com embreagem, mas... Não sei se vale muito a pena, não. É que, tipo, quando você troca de marcha, o contador desce. Quando você troca, ele sobe e dá uma descidinha, não faz? Tipo uns tuques. Então, eu coloquei embreagem por conta disso. Geralmente, os carros GT, ele não faz aquele sobe e já desce. Ou eu que estou falando merda. É que ele é borboleta. Eu não lembro, cara. Porque, se eu não me engano, a gira é borboleta. Vou ver aqui. Só a gira já... Ah, isso aqui é o RS, não é o RS. Só a gira normal. Ahn... Ele é dupla embreagem. Então, ele não precisa de... E agora? Será que ele precisa de embreagem? Realmente... É ó... O RS... Se eu não me engano, Caimã também é a dupla embreagem, eu utilizo a embreagem dentro do jogo. Espero que o Samuel volte, porque os caras estão apressados hoje para iniciar. Eu procurei aqui na Wikipédia, ele é dupla embreagem com paddle shift. Continua não respondendo se é para usar embreagem ou não, mas eu acho que não é tão necessário não. Eu acho que vou deixar embreagem também, é pouca diferença, então virão ao mesmo tempo. Não é uma pista que força montar a embreagem. Eu não tô ansioso por Virginia Quinn. Eu quero ela bem longe. Mas você vai ver como vai ser a merda? Vai ser um pouco menos que vai acontecer aqui. Ou não, sei lá. E eu que soltei duas vezes na embreagem. Uma quando você largou e outra quando eu esqueci. Provavelmente eu vou brigar com o Butch, né? Você vai embora, certeza. Não, sei lá. Não, sei lá. Não sei lá que suja alguém milagrosamente fazendo um tempo. Não, sei lá. Eu também não sei lá. Eu não sei lá. Eu acho que é uma vez que eu vou brigar um tempo ali. Eu não sei lá. Eu estou brigando, mas eu não sei lá. Eu sou uma vez que eu vou brigar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que azar, né? Porra. Sujar 23-1. Não queria que você sujasse 23-1. Não, eu queria que ele viesse comigo. Eu sou de verdade, eu não sou de verdade. Não, não. Não, eu queria sujar uma volta já feita de 23-1. Estou com 24-9 aqui, então eu insisto. Ah, eu errei, mano. Ah, aqui é bom, porque ele é um puto do mundo desgraçado. Tá, eu virei 24-2, deslizando, porque eu errei. Se eu continuar em quarto, tá ótimo. Ah, eu falei, o Ianzinho, assim, ele dá uns tempos aleatórios. Ah, mas eu não posso ter um cara aqui na secundária, né? É. Ele fez com uma a mais. Bom, ele vai brigar com você, provavelmente, ou não, né? Ah, eu fiquei em quinto, gostava que você não passou. Não tô nada. Ah, eu só não queria ficar perto de sexta ou sétima, eu vou ficar do mesmo jeito. Tô triste, mano, que eu errei uma curva que eu já sabia que não era pra me forçar, e eu falei, não, vou forçar, vamos ver o que acontece. É, aquela fundinha de alta, você não pode ser alta, né? Não, eu sujo, eu sujo antes da... Eu acho que é essa aí mesmo que você tá falando, mas... Não, faz o retão, faz o retão, tem a curva pra direita que é de quarta, tem a curva pra direita que é de terceira, você desce, nessa próxima que você sobe. É, eu freio, não sei se você percebeu, mas do lado esquerdo tem tipo um... uma quebra na linha. Eu tô muito acostumado a frear ali, porque geralmente os carros freiam ali. Esse carro não, ele freia mais atrás, só que eu freio duas vezes ali porque é costume. E eu... Eu nunca vejo, cara, tipo, a publicação tem a minha pergunta, eu sei lá, e a hora que dá certo. Então, eu... Então, é isso aí. Só que as duas vezes eu fui lá pra pute-paril. Pelo menos na segunda vez eu não sujei, eu só deslizei o carro e consegui segurar. E já tá valendo. Não que seja muito bom, mas já tá valendo alguma coisa. Eu não sei de mais nada, porque eu já tô feliz que o Braddock não tá aqui, é um a menos. E o Gui. E o Gui também, são dois a menos. Dois a menos que eu encheu o saco. No bom sentido, né? Lógico. Sempre lembrando que a gente tá falando tudo aqui no bom sentido. E aí o Samuel fala, não, meu. Ele fala, não, eu não guardo os caras mesmo. Os caras são mó cuzão. Tira a oportunidade de ganhar. Na verdade, a gente tá tirando a oportunidade deles ganhar, Marinho. Ah, eu acho que agora a gente vai segurar os pilares, tá? Agora a gente vai segurar os pilares, tá? Agora a gente vai segurar os pilares, tá? Agora a gente vai segurar os pilares, né? Eu não sei, eu acho. Ah, eu vou ficar oscilando, ó. Eu sou aquele pilar, mas é aquele pilar que tem uns trincados. Você fica meio apreensivo, você fica olhando pra ele e fala, Ei, será que essa porra vai quebrar? É que nem a torre de vidro, né? Eu tô pegando, sei lá, vai cair ou não. É, você fica torto, você fala, meu Deus, tá torto. Será que isso aí vai segurar? É tipo assim, os pilares, é, você é um, o Ianzinho é outro, o Braddock é outro, o Gui é outro. Eu sou tipo o pilar que tá no meio, que não faz sentido nenhum ele tá ali, porque já tem quatro sustentando. Aí tem um no meio ali que tá aleatório. É. Ai, caralho. É, então, eu tô ali pra se caso algum deles cair, tem um sobrano a mais, mas... Nada, o Braddock, por que que o Braddock caiu? Ele saiu? Ele tá sendo forte? Ele saiu? Entra aí, Felipe. Pode. Deixa eu falar, entra aí, Felipe, eu falo como se ele estivesse ouvindo, né? Vou mandar uma mensagem aqui. Vai ver, pode. Ah, não, 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 não. Eu vou te chamar muito, né? 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 Eu aguardo pra mim mesmo. Nossa. É isso ou não. Eu tive coragem, velho, é que ele acha que a cigarra chora... É bom, pô. Toda vez que você falar de a cigarra chora, eu vou falar que é bom, só por... Não, 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 não. É, graças a Deus. Opa. Mano, é assim, School Days ele não é ruim, mas ele é um romance, tá ligado? Tirou no final, mas ele é um romance, não deixa de ser um romance, não é porque a mina corta a cabeça dele e põe dentro numa sacola que não deixa de ser um romance, entendeu? O principal gênero dele é romance. Ele tem assassinato e outras coisas no meio? Tem. Vai. Já. 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 Aí... Graças a Deus. Graças a Deus. Travisco, travisco. Quem é que é isso que está tocando, é Travis? Travis. Travisco. Ah não. Não, não, não. Não, não, não. Não conheço muito pouco. Eu reconheci um pouco a voz. Assim, eu não sei se eu te recomendo Ficar assistindo School's Days, não, mano Porque... Assim, a história dele é boa, mas... Não, porque... Assim, ele foi um... Não vou falar que ele foi um marco, mas... Por mostrar a Mini Soakiano ele e depois cortar na cabeça dele Que é, tipo... Cinco minutos final É só por isso que ele é lembrado Ah, porque... Mano, isso aí, qualquer pornô que você assistir Só não acontece, isso é o de menos Então... Ah, porque ele é fraco, mano Tipo, não que ele é fraco, mas... É assim, é... Beleza, tem a história É um romance Desenvolve os oleitos É... 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 É tipo assim, você sabe que tipo no episódio Eu acho que três ou quatro É quando ele começa a sair com a outra mina Ele usa uma mina pra treinar, namorar a uma Tá ligado? Ele usa uma mina pra treinar pra ele namorar com a outra Então... E é isso Aí fica... E fica nisso Fica mostrando uma hora ele com uma Uma hora ele com a outra E é só isso Aí chega ali Acho que no episódio final, né? Eu não lembro se a mina está aqui no episódio anterior Do final ou é no final Mas é... É só isso Não, eu não lembro se tipo é um episódio No final ele é... Ele é furado É Mr. Ken Que entrou aí, graças a Deus Quem é isso? Não conhece Tá de cena É, pode ser algum comentarista do... Do Márcio Mas tipo... É bem... É... O que falta pro Cerote é o horário, mano Tem que dar só um horário pro Cerote falar Olha, a corrida começa tal hora Aí ele tem que se programar Ele não tem programação Então ele fica avulso É, tipo... Se você dá uma programação Querendo ou não Você faz o cara tipo Porra, eu vou ter tanto tempo Tanto tempo pra falar, tá ligado? Se você deixa em aberto O cara vai falando E fala e aí Quando que vai começar Entendeu? Parece que ele não olha aqui O cara do olho pra ele Não tem que fazer o outro Ah, mas... É, também Tem essa parte aí também Que ele tem que ficar olhando pra câmera Ah, que vamos ser bem sinceros Não é pra ele ficar prestando atenção No nosso lobby, né, mano? Aí vai começar, hein? E aí, Glória Um pouco perto disso, né? Aí, músicas Uma forma casual de falar Ô, seu mic tá dando retorno Não, porque toda vez que a gente falar Vai dar retorno Melhor é não deixar quieto mesmo Não, precisa montar Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Quase que eu falo Aqui Eu sei que eu vou ficar falando Muita merda E tipo, ele tem isso que eu faço E aí, caralho Ai, caralho Agora eu vou frear mais aqui nessa rua. Até a volta 3 depois já posso fazer o meio. Essa curva aqui que você acabou de fazer, você faz de segunda? Ou mais de terceira? É quarta, está fazendo terceira. Então, eu percebi isso em alguma forma. Não. Não, não. Não... Ah! 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 Como que ultrapassando essa pista aqui que esse carro que eu não freio? Jogando o cara da pra fora, né? Ah! 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 Ele é casado o seu nome, não é? Ou não, né? Difícil de fazer a entrada do box aí, Samuel? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o Boxe tá uma sujeira! Mas ele está bom. Você pegou trânsito? Não, né? Ah, um só, não jogamos. Eu vou pegar também, provavelmente. Caralho, mano, que box lento. Pega quanto aqui? 40 km por hora do box de trânsito? Puta, eu vou pegar muito trânsito. Não, não pega o dano. Estou atrás de você. Ah, não. Não pega o dano. Estou atrás de você. Ahn... 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 Vamos lá. 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 Não, está em quinto. Vamos lá. 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 Vamos lá.